e mais uma pitaia plantado com sucesso aqui ó olha só que estrutura bem legal ó o condutor bota só para o pneu né que vai ser a segunda a segunda etapa do plantio né plantou duas variedades aqui que eu ganhei ninguém sabe qual que é a variedade mas tá aqui tá bonita o menino quem falou para mim que me deu essa muda foi aquela essa aqui ela é amarela vem de longe um lá do goiás velho pessoal essa vem de longe é uma é uma pitaia excelente e essa aqui garantiu para mim que ela é da vermelha só que eu não sei qual que é a variedade deixar crescer né para pegar os fluxos para nós ver qual que é essa variedade dessas pitaia pessoal tá bem plantado olha só uma cobertura de folha seca para manter a umidade top top de linha mesmo pessoal olha só que beleza